Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez galera, Resident Evil 7, galera sim, estamos aqui jogando a demo do Resident Evil 7 Fiz uma gambiarrazinha com a minha iluminação aqui pra gente conseguir ficar mais escuro Então vamos lá, eu sou extremamente fã da saga de Resident Evil, galera sim Eu amo muito os filmes, eu sou apaixonado nos jogos, sempre joguei todos os Resident Evil de todos os tipos Então vamos lá E se você gosta de Resident Evil, se você quer que eu traga os 5, os 6, posso trazer junto com o meu irmão, fazer uma campanha no estilo zoeira Já deixei nos comentários, lembrando também pra você deixar seu like no vídeo Não esqueça, é muito importante deixar seu like Não joguei, é a primeira vez que eu estou jogando, vamos ver qual é dessa bagaça aqui Saia da casa Eu sei que é Você não tem fita de vídeo, tá O que é isso aqui? Tá faltando um fusível Eu os esmagarei nas pedras Como é que gira? Que legal cara, você vai me esmagar Tá, vamos pegar essa bagaça logo aqui Não, 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 não Ué, que negócio é esse aqui, mano? Ih, caralho Opa, pegamos um lençol de bala aqui Tab, qual que é tab, qual que é tab, esse aqui que é tab? Tá, não quero Não cara, não quero ver isso aqui não Não dá pra abrir isso aqui Nossa, que legal cara, você colocou a bicicleta pra tomar banho Pô, show de bola, hein Vamos ver o que tem aqui Tá, aqui não tem nada Vamos ver o que tem aqui, caderno em branco Ok, belo caderno, cara Ó, mais balas Quando que eu acho a bala, a pistola? Essa parte aqui não lembrava não, hein Tá, vamos voltar lá pro outro lado Aí, beleza Tranquilo Vamos ver o que tem aqui Dedo de manequim, que legal, cara O que que é isso aqui? Não está funcionando Legal, tem o manequim ali de boas Eu queria só achar a arma mesmo, só, só tipo assim Não dá pra bater no manequim? Não, não dá, né, lógico que não Tá, descemos aqui Uma casa bonita, como vocês podem ver Bem, bem arejada, bem gostosa Bem morável Hum, que delícia, cara Olha o almoço aí Vamos ver o que tem no forninho aqui Que deixa, hum, que delícia Esse urubu assado, hein Caramba Que delícia, cara Olha, uma baratinha E de sobremesa mais baratas Uau, que delícia, cara Se essa barata tivesse na minha mão Já ia gritar igual uma bichona Tá, não tem nada aqui Tá correntado E aí, boneco Tudo bem com você? Que casa delícia, mano Que casa bonita Uma casa muito bem Porra Pega essa criança aqui Pegamos a fita Legal, cara Você pega a bala Mas não tem Você pega a bala Mas não tem Não tem uma arma Ué, o manequim Tava ali também Sumiu, né Cara, eu queria achar a bala Mano, sério Quer dizer Eu queria achar a pistola Eita, caprita Eita, filho de prostredo Demônio, satanás Fecha a porta, né Amigão Vamos fechar a porta Vamos, vamos fechar Isso Deixa fechadinha Tal Vamos botar o vídeo aqui na TV Pra ver o que tem de bom O que é isso? Direct to the house Ah, e aí Acabou? Boo O que você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Pete Ei Eu só trabalho com profissionais Acabou com isso Make sure the sound is right this time I don't want to repeat of Amarillo That was two fucking years ago I don't do ADR Vai, vai, vai Vai na frente, vai na frente Isso Não vim? Não fique surpreso Cara Como, galera? Vai, sem medo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai Pode vir, pode vir Pode vir Just like we always Just try to say the show's name this time, ok? No problem Tonight on Sewer Gators Another worthless fucking shithole Happy? Stop Bom ângulo aqui da sua Peguei um bom ângulo aqui da sua bunda, hein Boa, moleque Você tá com medo, Miguxo? Vai Acelere esse bagulho e vambora Estamos gravando? Ok, vamos Vamos Boa Bora, vai, 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 vai Aqui é uma casa bonita Não tem negócio Dá pra fechar a porta, não? Fecha a porta, fecha a porta Fecha Tá bom, não quer fechar, pode ficar assim, então Fuck me I was an anchor, you know Weekend sub, Pete Not anchor What's that? Nothing What's the story, Andre? Abandoned farmhouse Missing family Foul place suspected The usual How long did you say this place has been abandoned? Three years Clancy, get a shot of this Let's make a great cutaway So, uh Hillbilly Joe and his family go missing Not hillbillies, the Bakers Jack and Marguerite Baker And they were quiet, not backward A lot of bad rumors about their son, Lucas Bad seat, apparently Ah, shit Amigo, você tá aí, amigo Não, amigo Não, 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 não Vai bem, não I'm gonna have my shots I'm gonna go André, what do you think? Andre Andre Clancy, you see where Andre went? Olha, já tinha o urubu aqui dentro Onde ele está? Não acredito Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara I mean, producers They go and go They're gonna die, right? A good cameraman like you, Clancy You stick with me What the fuck was that? Did you hear that? Andre, where are you, man? What the fuck? You gotta be fucking kidding me All right, new deal We find Andre and we go I mean, fuck this show Vai, migão, entra aí Para de ser chorão Vai, ô bunda gorda Como é que o cara está segurando a câmera sem nenhuma mão? Caralho, eu sou muito forte Eee What do you see? What is it? Fuck! No! No! Ué Esse bilhete estava aqui, mano Tá, vambora E aí, mano Vambora, né Vambora, correndo Corre, corre, corre Corre, viado Corre, viado Ai, filho da puta Que susto Capeta Demônio Eeeh, filho de satã Coi, viado Corre, viado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ai, filho da puta Caralho Demônio Filho da puta Cacete Fata que pariu Caralho, viado Tomei susto real Bom, galera Então, esse foi o vídeo Se você gostou, já sabe Deixe seu like Se você quer ver mais Resident Evil 5 e 6 Até lançar o 7 Já deixa seu like Comenta aí embaixo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vamos jogar esse Resident Evil muito Quando lançar, hein Já sabe Segue lá na Twitch Nas redes sociais Está tudo o link na descrição É nóis, tamo junto, galera Valeu Uh